Música Olá, muito bom dia pra você. Servidores que atuam na enfermagem em Patos de Minas devem cruzar os braços por 24 horas. A paralisação ocorre em protesto contra a suspensão do piso nacional da categoria. Os atos estão previstos para acontecer em todo o país. E daqui a pouco a gente conta os detalhes, mas você vai ver também. A Cavalions volta a ser promovida depois de dois anos. Campeonato Brasileiro de Boomerang é realizado em Patos de Minas. Futebol, Atlético perde para o Havaí que não vencia nove jogos. Cruzeiro vence novamente e pode confirmar acesso matemático na quarta-feira. Estas e outras notícias agora no Jornal 30 Minutos que está começando. Música Patos de Minas sediou no fim de semana o Campeonato Brasileiro de Boomerang. A competição reuniu atletas de diversas regiões do país. Patos de Minas tem um dos principais competidores de Boomerang do país. André está há 15 anos no esporte e possui diversos títulos. Já trouxe três vezes o Campeonato Mineiro para a nossa cidade. E pela primeira vez, junto com a Associação Brasileira de Boomerang, trouxe uma competição nacional para a Patos de Minas. O evento aconteceu no projeto integrar do Nipam. O Campeonato Brasileiro cabe mais ou menos 40 pessoas. Mas como aqui em Paz é uma região onde tem um acesso difícil, a gente não conseguiu trazer os melhores, todos os atletas. Mas eu acredito que os dez melhores atletas do Brasil estão aqui. Então a disputa está sendo realmente muito apertada para os primeiros lugares, porque os dez melhores se empenharam para vir. Mas tem muito atleta bom que não veio aí. Mas com certeza, está sendo um campeonato disputado, está representando bem o Campeonato Brasileiro. Eduardo é o atual presidente da Associação Brasileira de Boomerang e esteve presente na organização do Campeonato Brasileiro de Boomerang. Ele se encantou com o esporte ao ver André competindo. Ele pratica o Boomerang desde 2010. É bem legal de falar isso, porque eu comecei a jogar e aí eu fui em alguns eventos que a atual Federação Brasileira fazia. E aí eu vi exatamente a modalidade que está acontecendo agora, justamente o André Cacheta jogar um Boomerang e pegar com os pés. E naquilo lá eu, uau, eu quero fazer isso. Aí eu comecei a treinar, aí comecei a treinar, a fazer meus Boomerangues, conhecer mais do mundo da competição. E aí eu comecei a buscar os resultados, a performance. Aí eu comecei a ganhar os campeonatos. Atualmente, Eduardo possui quatro recordes nacional das seis modalidades existentes. É muito legal quando a gente fala em recorde, porque as condições têm que estar muito favoráveis para isso. E aí os recordes, eles são um espelho daquele resultado que você treina diariamente, em quase todas as condições. Então, quando você consegue colocar esse resultado, e aí você vai batendo os recordes daquilo que você faz no treino, no dia a dia, aí você fica super feliz. O clima não favoreceu para que os recordes fossem quebrados em Patos de Minas. Ventou muito durante a competição. Mesmo assim, as seis modalidades da competição foram disputadas. Isso aqui é física pura. Entender como que o Boomerangue volta, o que ele está fazendo. A gente quase sempre está olhando para cima, prestando atenção nas folhas das árvores para ver se o vento está linear. Biruta, tem a hora que a gente usa bolha de sabão, fumaça, vale de tudo para saber a condição do vento. E outra coisa, a umidade, a altitude relativa do ar e pressão atmosférica, define tudo no Boomerangue. Felipe faz parte hoje da equipe brasileira de Boomerangue, e junto com seus companheiros, conquistou recentemente a terceira colocação em um campeonato mundial realizado na França. Jogam quatro atletas por modalidade, mas podem ter até seis atletas em cada time. Esse ano foi um ano especial para o Brasil, conseguimos conquistar o terceiro lugar no campeonato de time. Foi o melhor resultado desde então. A gente acredita que com mais treino a gente consegue sim conquistar a primeira colocação no próximo campeonato mundial, que vai ser no Havaí, em 2024. Para cumprir todas as etapas de um campeonato, é necessário preparo. Muita técnica no Boomerangue, e justamente por essa técnica, o movimento ser repetitivo, a gente precisa trabalhar um pouco o membro superior, o ombro, o cotovelo, mas de uma maneira de preventivo para não lesionar. Quando você vai em um campeonato, você arremessa mais de quase 200, 300 vezes. Então, para não estressar demais, você faz mais exercícios de fortalecimento e regenerativos. Daqui a pouco, aqui no 30 Minutos, você vai ver que Cavalions volta a ser promovida depois de dois anos por causa da pandemia. A tradicional Cavalions voltou a ser realizada em Patos de Minas depois de dois anos devido à pandemia. Aproximadamente 500 cavaleiros, amazonas e muleiros, participaram da 14ª Cavalgada. Recebendo cavaleiros, amazônia, muladeiros, aqui na fazenda do Zezão Lautero, muitos cavaleiros chegando, pessoal chegando, a gente tem previsão aqui de 500 cavaleiros ou mais, com 10 tiros lá do RS de Ilhão. Será um percurso de aproximadamente 12 quilômetros e com certeza a gente é dois anos sem realizar a cavalgada e com certeza a gente voltando, casa cheia. Augusto Céu do Aras montado, preparado para o percurso de 12 quilômetros. Sim, o Aras é próximo aqui, 12 quilômetros, aí eu reuni com o padre meu, mais o filho dele e a gente resolveu vir montado já para dar uma aquecida nas mulas, aí foi um passeio bom. Carlos participava como cavaleiro, nos últimos anos se tornou voluntário do evento. Inúmeras vezes que eu vim, eu vim como cavaleiro, muladeiro, agora de alguns anos para cá eu estou vindo como voluntário, eu venho para ajudar no barzinho, vender pulseira e prestigiar o evento, porque a gente vê que o evento do Lions ele beneficia muitas pessoas carentes, então a gente está nessa parceria. O momento da cavalgada, além de reunir amigos, também é momento de lazer e hora de fazer o bem. É importante ajudar o Lions, a instituição, o Ailton, que é o presidente, é amigo nosso, tem que fazer uma força para incentivar o pessoal, ajudar todo mundo aí. Todo o dinheiro arrecadado na Cabal Lions será destinado para atender as 15 crianças e adolescentes da Casa da Acolhida. O evento é 100% beneficente, toda a renda aqui será destinada para a Casa da Acolhida, entidade essa que abriga crianças de 0 a 12 anos em situação de risco social. Bacana, né? A iniciativa. Já já tem a previsão do tempo para este início de semana, você vai ver também que servidores da enfermagem comunicam que irão paralisar atividades na quarta-feira em Patos de Minas. Servidores que atuam na enfermagem em Patos de Minas irão cruzar os braços e parar as atividades por um dia em protesto contra a suspensão do peso nacional da categoria. Os atos estão previstos para acontecer em todo o país. O Sindicato dos Servidores de Patos de Minas, o Sintrasp, publicou o comunicado informando sobre a paralisação dos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem, que está prevista para acontecer na próxima quarta-feira, 21 de setembro, seguindo o que foi estabelecido pela Federação Nacional dos Enfermeiros. De acordo com o texto, o ato será em defesa do piso nacional da categoria. Na sexta-feira, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu por manter a suspensão do piso da enfermagem. Ainda conforme o comunicado do Sintrasp, por se tratar de atividade essencial, será respeitado o mínimo legal de 30% de funcionamento dos serviços. Agora a gente fala sobre lentes e armações com o Luciano Caetano do Mercadão dos Óculos. Bom dia pessoal, prazer novamente falar com vocês aqui em nome da rede de óticas Mercadão dos Óculos. A rede de óticas que mais cresce no Brasil. São mais de 600 lojas em todo o território nacional e sempre trazendo novidades em armações e lentes. Essa semana nós recebemos muitas armações, tem muita novidade. Armações de grau a partir de R$19,90, óculos solares a partir de R$79,90, tanto masculino quanto feminino, e tudo com proteção e garantia. Então se você quer uma armação de qualidade, um óculos solar de qualidade e aquela lente diferenciada, tanto no multifocal quanto uma visão mais simples, lá no Mercadão nós temos todas. Além de que o seu médico passar pra você de receitar, nós temos o Mercadão dos Óculos. Então visite seu oftalmologista, atualize sua receita. E precisou de óculos? Você já sabe. São duas lojas em Patos de Minas, loja em Patrocínio, loja em Paracatu. Em todo o Brasil você vai encontrar uma loja da rede Mercadão dos Óculos. E lembrando, dividimos pra você em até 12 vezes sem juros nos cartões. Temos cartão de crédito próprio também e dividimos também no boleto. Então, se você tá com a sua receitinha, dá uma passadinha nas nossas lojas, converse com nossos consultores, que com certeza no Mercadão dá negócio. Loja 1, Rua José de Santana 440, bem próximo ali à Câmara Municipal. Telefone 3818 4716. E loja 2, no início ali da Praça da Antiga Rodoviária, Rua General Osório 3. Telefone 3821 0123. Armações e lentes, ninguém vende mais barato que o Mercadão dos Óculos. Receita na mão, pessoal. Vem pro Mercadão. Grande abraço a todos e fique todo mundo com Deus. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo pra esse início de semana em Patos de Minas e municípios vizinhos. Previsão do tempo. Tendência de céu com poucas nuvens nesse início de semana no Alto Paranaíba e Noroeste. A umidade relativa do ar registra 25% em alguns momentos, de acordo com a previsão do IMET. Nesta segunda-feira, os termômetros chegam a 33 graus em Patos de Minas. Amanhã, variam entre 20 e 33 graus. Em vazante, mínima de 22 e máxima de 35 graus nesta terça. Em Rio Paranaíba, as temperaturas oscilam de 18 a 33 graus. Em Presidente Olegário, mínima de 21 e máxima de 35 graus. E em Lagoa Grande, previsão de mínima de 23 e máxima de 36 graus nesta terça-feira. A seguir, a gente vai falar de futebol aqui no 30 Minutos. A gente fala do galo que perdeu e do cruzeiro que venceu pela Série B. Vamos falar de futebol, né? Cleiton Lima é o novo presidente da URT. Ele foi eleito no sábado e comandará o clube pelos próximos dois anos. Duas chapas concorriam à presidência da URT na gestão 2022 a 2024. A chapa Paixão e Inovação, que tinha como candidato à presidência Cleiton Lima, e a chapa Trovão do Meu Coração, que tinha como candidato à presidência Sérgio Vita. Apenas 19 pessoas do Conselho Deliberativo da URT tiveram direito ao voto. Em menos de quatro horas de votação, ainda na manhã de sábado, a chapa de Cleiton foi declarada vencedora por 12 votos a 7. Prazer agora, né, retornar novamente na diretoria executiva da URT. Pra gente é um... é motivo de muito orgulho, é motivo de... de paixão pela URT, mas, acima de tudo, é um compromisso de muita responsabilidade, que nos cabe agora, juntamente, unir toda a diretoria, né, pra gente levar o URT no mais alto patamar, onde ele merece estar. Além do presidente, a chapa vencedora é composta pelo vice-presidente Cláudio Geraldo de Oliveira Alves, secretário Elton Carlos Batista, tesoureiro Renê Pedro de Oliveira, diretor de futebol Mavros Melo Porfírio, diretor administrativo Maria Isabel Pimenta Rocha e diretor jurídico Tiago Alves Lima. A gente veio pra somar, né, acreditamos na proposta apresentada pelo presidente Clayton, foi isso que me levou a dar o sim na sua chapa. Eu estou aí há quase quatro anos na frente da URT, primeiro como presidente do conselho, depois assumi interinamente aí o URT numa parte meio escura, sem a gente saber o que estava pegando. Mas levei com o conselho, com os conselheiros, junto comigo, toda a diretoria que assumimos, e agora muito feliz de estar podendo aí contribuir com mais dois anos para a URT na chapa do Clayton. Fiquei muito feliz mesmo. O planejamento para o próximo ano já começa agora, segundo o Clayton. Oficialmente a URT tem a vaga, né, na próxima temporada, no módulo 2, a disputa pelo módulo 2, e consequentemente o objetivo de voltar à elite do futebol mineiro. Em relação às outras competições nacionais, nós precisamos agora, né, alavancar um passo de cada vez para a gente voltar a conquistar essas vagas. A nossa ideia é iniciar esse planejamento ontem, né, nós precisamos de dar bastante ênfase, porque é uma competição difícil, nós sabemos da dificuldade, nós sabemos do objetivo principal que a URT tem, que é voltar à elite do futebol mineiro, então para isso a gente já começou, inclusive, né, a ter alguns trabalhos voltados exatamente para o futebol, para o departamento de futebol, para a gente ter uma equipe aí bastante competitiva na próxima temporada. Clayton sabe que são muitos desafios pela frente, mas, segundo ele, a paixão pelo clube é o que o move. O desafio é o que nos move, né, a gente sabe de todas as dificuldades, mas a questão URT, ela vem e nos fala mais alto. Então, eu acredito que o desafio, quanto maior o desafio, maior é a vontade, maior é a força, e unir, né, toda a torcida da URT, todas as diretorias, para que a gente consiga todos, cumprir com todos os objetivos. É Clayton, né, não é Clayton, como eu tinha dito. Ainda sobre futebol, o Atlético foi derrotado pelo Havaí no sábado por 1 a 0. O Havaí não vencia a nove jogos na competição, e essa quebra veio no pênalti, marcado após cobrança de falta, quando a bola bateu no braço do jogador do Galo aos oito minutos do segundo tempo. Com o placar, o Atlético fica atrás do G6 na sétima colocação com 40 pontos. Os torcedores têm toda a razão que nós não estamos tendo os resultados que se é esperado de uma grande equipe com um grande vencimento como é o caso do Atlético. Então, o resultado não vindo é natural e compreensível que o torcedor esteja na bronca. eu no lugar deles estaria também. Os números meus, como você falou, não são bons. É verdade. Hoje aqui era um jogo em que nós trabalhamos muito bem a semana. Ah, mas trabalhou bem, trabalhou bem a semana. E viemos para um jogo com um time leve, com um time solto, motivado para fazer o resultado. E o primeiro tempo até jogou assim. e depois que nós tivemos o pênalti, um pênalti em que o adversário saiu na frente, o jogo passa a ser do adversário, que ele passa a linha bem atrás, a torcida entra em campo, ajuda, e ele não precisa mais jogar, ele precisa apenas defender. O fator psicológico pode ter atrapalhado a equipe mineira. É que quando toma o gol, o jogo passa a ser benéfico ao Havaí, que vai baixar bem as linhas e tem uma defesa bem postada, alta, e nós não temos um jogo de bola aérea, não adianta, não é o nosso jogo. No primeiro tempo nós tivemos diversas oportunidades para fazer o gol, até algumas no segundo tempo, mas daquele momento em que tomou o gol em diante, tem que ter o jogo, o jogado, mesmo que você esteja sob pressão e pressão psicológica, porque o jogador vive disso, mas já não é mais somente essa desculpa, a gente tem que ser realista e a gente pode render muito mais do que está rendendo. Após a derrota, Cuca tentou acalmar a torcida. Aqui os caras estão sendo cobrados, e muito cobrados, às vezes até além do que a gente pode, duramente cobrado por mim, pelo Rodrigo, a gente não está aqui de braço cruzado, ninguém aqui está contente, satisfeito. As cobranças que a gente faz são internas, ninguém vai aqui expor A, B ou C jogador, pelo contrário, todos nós perdemos, perdemos junto. E a gente ainda tem 11 rodadas para quem sabe a partir da próxima que é o Palmeiras nós dar a arrancada em busca da classificação para libertadores direto. Antes da gente falar do Cruzeiro, vamos falar de saúde ou da semana do exame com o doutor Tiago da Mais Exames que está aqui comigo que veio nessa segunda-feira para a gente falar desse assunto que é importante para você ter em casa. Bom dia, doutor. Bom dia, meu amigo, bom dia a todos, isso e mesmo, nós estamos aí na semana dos exames, lá na Mais Exames, a Mais Exames que fica no centro de Patos de Minas, em frente ao mercado municipal, e a semana do exame você tem exames até 30% de desconto. Exames laboratoriais, exames de imagem, exames cardiológicos, são mais de mil tipos de exames oferecidos, e aí você aproveita para fazer o seu check-up, cuidar da sua saúde, então ligue e agende agora, também para quem tem pedido do SUS, da Prefeitura, de outras clínicas, de hospitais, atendendo aí Patos de Minas e toda a região, na clínica e laboratório mais exames. O telefone é 3814-1616 e a clínica fica na Praça Santana, 153, em frente ao mercado municipal. Semana do exame, semana para você aproveitar aí, está com o seu pedido parado, está deixando de cuidar da saúde, porque está achando que é caro, né, Andai? E aí lá na Mais Exames você tem parcelamento nos exames até em 10 vezes no cartão, então facilitado para você aproveitar e cuidar da sua saúde. Também atendendo particular e convênios, como a Cisalp, Prêmio Saúde, Fazer, vários convênios, confira também se o Cisalp, nós atendemos o seu convênio lá na clínica e laboratório mais exames. Pois é, acontece muito bem, faça os seus exames porque, ó, é facilitado como o doutor disse. Obrigado doutor, volte sempre, viu? Obrigado. A gente faz, agora mudando de assunto, falamos do Cruzeiro, né, pela Série B. A Raposa derrotou o CRB fora de casa e pode confirmar matematicamente o acesso já nesta quarta-feira na partida contra o Vasco. O Cruzeiro não vencia o CRB desde 2006. Foi um jogo equilibrado e de muitas possibilidades. Aos 23 minutos do primeiro tempo, o centroavante do CRB desperdiçou o pênalti e mandou a bola para cima do gol. A quebra do jejum da Raposa veio com dois gols. O primeiro gol da partida do time Celeste foi marcado por Stênio, que entrou na área, costurou e mandou para o fundo do gol aos sete minutos da segunda etapa. E no final da partida, Bruno Rodrigues recebeu, limpou, chutou e marcou o gol. Final da partida, dois para o Cruzeiro, zero para o CRB. Vitória importante, tirando a sequência de vitórias do CRB dentro de casa. Foi um jogo bom. A verdade, nós tivemos mal a bola, nós fomos mais incisivos, mais intensos, mais dinâmicos, mas a oportunidade de gol foi para os dois equipos, né? Ele podiam haver marcado e o resultado era outro. Mas, o grande trabalho de Rafael Cabral, o grande trabalho da defesa, por momentos, fizemos que não tivéssemos o gol em contra, mas, às vezes, também necessita um pouco da sorte, né? E hoje, na verdade, eles erraram um pênalti, erraram algum mano a mano aí, entre a virtude de Rafael e essa sorte que tem os jogadores por trabalhar e a dedicação que colocam todos os dias, e todo o entorno como trabalha, e como estão todos tirando para o mesmo lado, ficou de nosso lado. A gente veio aqui, conseguiu implantar nosso trabalho, graças a Deus, eu pude sair feliz com o gol, e o que mais importa são os três pontos. Vamos juntos. Cara, é uma sensação, única para mim, eu estou há três meses sem jogar, estava trabalhando muito por esse momento, para chegar, para poder dar alegria para essa torcida, ver essa comemoração aí, não tem preço isso, a minha família em casa, meus amigos me acompanhando essa volta minha para o Brasil. Estou muito feliz, espero dar sequência, quero poder ajudar, e estar o máximo preparado para ajudar o Cruzeiro. Com a vitória, o time Celeste chegou a 65 pontos. Se vencer o Vasco quarta-feira, a Raposa chegará a 68 pontos, e não poderá mais ser retirada no G4. confirmando a sua volta à Série A do Brasileiro. Um time grande, importante da história, é um clássico, obviamente, é um jogo diferente. E vamos sair de novo a jogar na final, como venimos hoje, a jogar um clássico que é diferente, jogamos em casa com a nossa torcida, esse resultado nós temos que ganhar, com bola, sem bola, colocar a camisa dentro do campo, colocar o coração dentro do campo, mais allá do ascenso. são jogos que tem que ganhar, este é onde tem a tabela, vamos seguir com tudo e se Deus quiser os jogadores vão recuperar bem e vamos estar preparados para essa final. A gente tem um jogo muito difícil na quarta-feira, então muito feliz, agora é descansar e aqui é Cruzeiro. voltando amanhã às 10h50, e aqui está. E aqui está.